Olá, sejam bem-vindos ao canal Dons da Vovó, meu nome é Vilma e no vídeo de hoje trago uma ideia de uma lembrancinha muito fácil de fazer, muito baratinha, uma ótima sugestão para você fazer aí para o dia das crianças, pode fazer como lembrancinha de volta às aulas, pode fazer inclusive para vender. Eu trago uma ideia para você decorar caixinhas de canetinhas ou caixinhas de lápis de cor e você pode fazer no tema que você desejar. Eu espero muito que você goste desse vídeo e vamos então ao passo a passo. Aqui eu estou usando uma caixinha de canetinhas, mas você pode fazer esse mesmo processo com uma caixinha de lápis de cor também. Como essa caixinha tinha esse detalhe aqui mostrando as canetinhas, eu fiz uma capinha assim, olha, vazei aqui assim para poder fazer um charminho e mostrar aqui as canetinhas. Essa tira aqui você vai cortar na mesma altura e na mesma largura para envolver toda a caixinha que você escolher. Eu vou recortar essa abinha que veio aqui nessa caixinha de canetinha. Para colar a capinha de EVA nessa caixinha, estou usando cola de silicone fria. Você pode usar cola quente, pode usar cola instantânea. Então, você vai passando cola aqui assim, olha. E vou posicionar aqui a capinha bem aqui em cima dessa abertura, onde mostro aqui as canetinhas. Vou ajeitando bem e passo cola aqui na parte de trás também da caixinha e aqui nas laterais, nas duas laterais. Para fazer uma decoração aqui na capinha, estou usando aqui essa passamanaria aqui branquinha. Vou passar cola quente bem aqui na beirinha, na parte de cima. E vou colar essa passamanaria assim, olha. A decoração agora fica a seu critério, tá? Você decora aí do jeito que você quiser, né? Dependendo do tema que você for escolher para poder fazer esse kit aqui de desenho. No meu caso, como vou fazer da princesa Ariel, eu vou decorar com os apliques relacionados à princesa Ariel. Então, olha, eu vou colando essa passamanaria em volta de toda a caixinha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo também. Eu fiz aqui também uma alcinha para a minha caixinha. Para esse tamanho de caixinha que eu estou usando, eu cortei uma tira de 30 cm de comprimento, 2 cm de largura e fiz um acabamento aqui em cima com passamanaria também. Então, eu vou pegar aqui uma das laterais da caixinha, vou passar cola quente. Vou pegar uma das pontinhas da alcinha, colar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, nas duas laterais, vou colocar um lacinho, um lacinho em cada parte aqui. E agora, eu vou decorar aqui a minha caixinha. Como eu disse, o tema é da Ariel, então, eu vou colocar aqui esse peixinho. Você vai decorar agora conforme o tema que você for usar. Vou colocar aqui, olha, bem aqui no meio esse peixinho. E aqui nas duas laterais, vou colocar esses raminhos aqui, olha, todo feito de aveia, viu? Passar cola quente, colar aqui, olha. E olha só como ficou a caixinha de canetinha decorada. Esses pontinhos aqui, branquinhos, eu fiz com essa tinta aqui, dimensional. Com o próprio bico dela, você consegue fazer esses pontinhos aqui. E a nossa caixinha de canetinhas já está prontinha. Olha só que linda que ficou. Você pode aproveitar essa ideia e fazer em caixinhas de lápis e cor também. Uma ótima opção para você fazer como lembrancinha para o dia das crianças. Pode fazer lembrancinha às voltas-aulas. Pode fazer como lembrancinha para a festa infantil. Pode fazer, inclusive, para vender também. Diz aí para mim, se você gostou. E você pode fazer também um kit assim como esse agora, que eu vou te mostrar. Olha só que lindo. Um caderno decorado, que eu fiz no mesmo tema que eu escolhi, que foi da Princesa Ariel. Que eu já ensinei aqui no canal. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no box as informações. Tem aqui também essa bolsinha. Olha só que linda. Essa bolsinha aqui. E se você quiser, eu trago aqui também no canal. Eu também ensino a fazer essa bolsinha, tá? E tem aqui a ponteirinha para lápis ou caneta. Uma ótima opção de peças para você fazer para vender ou dar de presente. Você gostou? Então, se você gostou, deixa a sua avaliação aqui do vídeo. Deixa o seu comentário. E se você quiser, pode compartilhar para que outras pessoas possam aprender a fazer uma peça assim como essa. Ou dicas de fazer um kit assim de desenho para fazer, para dar de presente ou vender. Aqui no box as informações, eu vou te deixar outras ideias parecidas assim como essa. Que eu sei que você vai gostar. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal Donza Vovó. Porque aqui você sempre vai encontrar artesanatos fáceis, rápidos, lindos e sempre gastando pouco. Eu espero então a sua inscrição e o seu comentário e o seu like também. Fica com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!